Olá, meu nome é Juliana Borges, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Processos Interativos dos Órgãos Sistemas do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia e, sob orientação da professora doutora Gabriela Botelho Martins, irei apresentar o trabalho intitulado Aplicações da Terapia Fotodinâmica em Lesões Bucais de Tecido Móvel. Inicialmente, o que é a terapia fotodinâmica? Ela compreende a união de três compostos. Um agente fotossensibilizador que, sob a presença de uma luz compatível, que pode ser uma luz laser ou uma luz LED, e sob a presença de oxigênio local, irá produzir radicais livres com consequente morte microbiana, ou seja, destruição de vírus, bactérias e fungos. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi discorrer sobre as informações atuais encontradas na literatura científica acerca das aplicações e benefícios da terapia fotodinâmica em lesões bucais de tecido mole. Para isso, a metodologia empregada tratou-se de uma revisão narrativa de literatura com busca ativa nas bases PubMed, Lilacs e Cielo, que após o cruzamento dos principais descritores e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, um total de dez artigos foram selecionados para o presente trabalho. E quais foram os resultados obtidos? Qual a aplicação da terapia fotodinâmica em lesões bucais de tecido mole? De acordo com o levantamento, na literatura, ele pode ser aplicado para lesões de herpes labial, de candidíase, de mucosite oral e de cliquimplano oral erosivo, conforme veremos alguns desses artigos selecionados na presente busca. O primeiro, que foi publicado em 2015 por Ramalho e colaboradores, que trata de uma série de casos, fala justamente da aplicação da terapia fotodinâmica em lesões de herpes labial. Como vocês podem ver na imagem, A é uma lesão em fase de mácula e que preconizou-se o rompimento dessa mácula para que houvesse o contato direto do conteúdo viral com o agente fotossensibilizador, que em questão, utilizado, foi azul de metileno durante cinco minutos. Seguido a esse tempo, ocorreu a aplicação do laser de baixa potência e 24 horas após a aplicação, pode-se observar já em fase de crosta essas lesões, diminuindo assim o potencial de contaminação. O segundo artigo que trago para vocês é de série de casos também e com cinco pacientes diagnosticados com estomatite protética, com infecção fúngica e decorrência de uso de próteses removíveis. Qual foi o protocolo empregado da terapia fotodinâmica? Foram seis sessões aplicadas durante três vezes na semana e por um período de 15 dias. O agente fotossensibilizador utilizado foi o derivado da hematoporferina durante 30 minutos, determinando o tempo de pré-radiação, seguido pela aplicação da luz LED. E quais foram os resultados obtidos? Dos cinco pacientes, quatro demonstraram regressão completa dessas lesões após 15 dias de reavaliação. E conforme também vocês podem ver nessa imagem, não só demonstrando que 15 dias após houve a regressão completa, como também nas reavaliações clínicas de 30 e 60 dias, não houve a recidiva dessas lesões. O terceiro estudo que trago para vocês é justamente aplicando a terapia fotodinâmica em lesões de mucosite oral infectadas. Essas lesões de mucosite oral são extremamente comuns em pacientes oncológicos submetidos à terapia antineoplásica e que deixam os pacientes extremamente debilitados e com risco de interrupção do tratamento oncológico. Eles podem observar lesões determinadas como mucosite grau 3, que impede a alimentação do paciente via sólida, são úlceras extremamente dolorosas e que preconizou-se a aplicação do agente fotossensibilizador azul de metileno durante 3 minutos, seguido pela radiação com laser de baixa potência. 19 dias após aplicação única na terapia fotodinâmica, pode-se observar a regressão completa dessas lesões, melhorando assim a qualidade de vida do paciente oncológico. E por fim, trago a vocês aqui um estudo clínico controlado randomizado com pacientes diagnosticados com líquido plano oral erosivo, que são lesões mucocutâneas que apresentam uma origem imunologicamente mediada. Um total de 25 pacientes foram alocados randomicamente em dois grupos, o grupo terapia fotodinâmica e o grupo controle. Dos pacientes alocados no grupo terapia fotodinâmica, foi aplicado inicialmente o azul de toluidina por 10 minutos, seguido a aplicação do laser de baixa potência e foram seguidas essas aplicações durante duas vezes. E como grupo controle, foi utilizado a corticoterapia, que é a terapia considerada padrão ouro, além disso associada com a suspensão oral de nistatina. E quais foram os resultados obtidos? Nos dois grupos, ao se comparar o período inicial e um mês após a reavaliação, houve regressão dessas lesões nos dois grupos. Todavia, quando comparado entre si, não houve significância estatística. O que foi que os autores concluíram? Que a terapia fotodinâmica, ela pode sim ser utilizada em manifestações clínicas de lique plano oral erosivo. Desta maneira, dentre as vantagens da terapia fotodinâmica, é que se trata de uma técnica atramática com mínimos efeitos colaterais, de fácil aplicabilidade e que requer inúmeras repetições sem resistência microbiana. Desta maneira, podemos considerar que esta terapia é minimamente evasiva, bem tolerada pelo organismo e que não prejudica os tecidos adjacentes, e que apesar de ter na literatura poucos estudos controlados, apesar desses poucos estudos, com diferentes parâmetros, podemos observar que a terapia fotodinâmica, ela é efetiva na situação antimicrobiana. Essas são as minhas referências e gostaria de agradecer, em especial, a Agência de Fomento FAPESB.